Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, vim rapidamente aqui pra falar que um amigo meu que mora em Minas Gerais disse que nas rádios de Minas estão dando como certa a ida do Ricardo Oliveira, que ele foi contratado pelo Galo, o atacante Ricardo Oliveira, e que foi falado que o Fred deve ser anunciado a qualquer momento pelo Flamengo, que o Flamengo realmente contratou o atacante Fred por um salário mais ou menos de 700 a 850 mil reais, o salário que o Fred estaria vindo pro Flamengo seria um salário de 700 a 850 mil reais, aguardamos uma confirmação, mas a qualquer momento o Flamengo pode anunciar a contratação do atacante Fred, lembrando que em uma rádio eles falam que está envolvendo um jogador, falou no caso o Gabriel, o Jamal, e na outra rádio tinha falado do Mancoedio, tá? Vamos aguardar, vamos ver se realmente envolve algum jogador e a gente traz aqui pra vocês. Abraço!